Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O programa é quem é você hoje aqui no Rio de Janeiro, na nossa limousine. Olha só, hoje eu estou aqui com uma entrevistada, uma jovem empresária, empreendedora, que vai contar um pouco da sua trajetória. Eu estou falando de Marta, Marta Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Marta, sou esteticista há 5 anos. Amo minha área, estou me aperfeiçoando cada dia mais. Tenho apenas 25 anos, tá? E estou sempre melhorando no meu trabalho. Faço limpeza de pele, massagem modeladora, relaxante também. Muitos clientes saem satisfeitos, né, por conta dos procedimentos. Não é só você sair bonita, você trabalha com a autoestima da mulher, né? A autoestima da mulher é importante. O Marta, me fala uma coisa, você começou já com 18 anos, né? O que te motivou? Meus pais, eles sempre me ensinaram a ser independente, né? A trabalhar. Meu pai, principalmente, ele sempre falou pra mim que eu tinha que ser independente a trabalhar, a viver o próprio negócio. Então, ele sempre me incentivou. Olha, você é muito bom. Vou mandar um beijão pro papai, então. Sim, um beijão pro meu pai, Ivone e Divaldo. Obrigada. Olha só, sua filha aqui, na limousine aqui. Um sucesso, né? Porque é isso que eu quero mostrar. A cada profissional, cada entrevistado ou entrevistada, tem uma história. E essa história é bem interessante. Você também, deixa bem claro que todo mundo, pra chegar em algum lugar, ou pra você chegar aonde você quer chegar, tem que ter altos e baixos, né? Enfim. E você começou fazendo planfetagem, é isso? Eu comecei a conflitar na rua, pra pagar os meus cursos. E daí surgiu a ideia de começar a atender domicílio, né? Trabalhando fora. E através do meu trabalho, conflitando, eu comecei a comprar meus materiais, fazer meus cursos, me aperfeiçoar e fui melhorando. Aí, com o passar do tempo, eu consegui abrir meu espaço. O meu próprio espaço. E me fala uma coisa, você trabalha com todo tipo de mulheres, assim, adolescentes, jovens, senhoras. Qual o seu público alto? Todos os públicos. Eu tenho um pouco de cada. Um pouco de homem. Os homens são da idade, né? Sim, eu fiz uma propaganda sobre casal. Certo. Fazer combo pra casal, limpeza de pele. Que aí, através disso, a esposa traz o marido pra se cuidar. Faz uma limpeza. É, que aí os dois, que não adianta só a esposa ficar bonita, só o esposo, os dois. Ainda mais que o casal tá bem, tão bem. Também faz parte até do relacionamento, né? Isso aí, é real. E você vê que eles saem satisfeitos. O homem vê que ele precisa ser cuidado. Que ele não precisa ser, ah, não posso me cuidar porque eu sou homem. Não. A gente tem que se cuidar. Olhar no espelho e se amar. Né? Não é questão só de autoestima. É você se olhar e também cuidar da sua pele. Pra ela não envelhecer. O uso do protetor solar. É muito importante. Não é só você usar o protetor solar na praia, e sim no seu dia a dia. Hoje tem base com protetor. É verdade. A gente tem que ter cuidado, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que é fraia, sol, pagão inteiro, né? Então, requer ainda mais cuidados, né? É, tem que estar sempre cuidando da pele. É o que eu falo. Não é só passar maquiagem na pele. A gente tem que cuidar, esfoliar a pele, hidratar a pele. A pele precisa disso. E, Marta, me fala quais são os procedimentos que você atua lá na clínica. E qual é o mais solicitado? O mais solicitado, limpeza de pele. É o que eu... Tem o mais feito. E depilação. E dá um resultado legal. Tem um produto pra cada pele, no caso. Sim, tem. Tem. Pele negra. Normalmente a pele negra, ela é um pouco mais seca, né? A gente tem que estar sempre hidratando. Aí já tem pele que é oleosa, tem pele que é mista. E cada pele é um produto diferente. Olha só. E assim, então, tanto o homem quanto a mulher, então, o que você faz mais lá, desenvolve o serviço que mais é solicitado, é a limpeza de pele. E dura quanto tempo, pra ser mais ou menos uma boa limpeza? Depende muito do cliente. Depende. Tem cliente que pode fazer uma vez no mês, se ele cuidar em casa, esfoliar, hidratar. Agora, aquele cliente que não cuida, é bom de 15 em 15. Ah, então, o ideal não é semanal? Não, depende muito do cliente. Tem cliente que faz semanal. Mas qual é a indicação? Semanal, quinzenal? É, o indicado é semanal, mas depende muito da pele. Ah, então a pele responde. Então, por exemplo, vai lá na sua clínica, aí faz. Aí você dá a orientação nesse período quinzenal, aí ele dá continuidade lá na sua casa. Isso, isso aí, no meu espaço. Aí a gente faz a ficha de anamnésia e passa o protocolo. Passa pra ele, ó, você tem que usar o protetor solar, cuidar da pele, né? Se você for cuidando diariamente, aí conforme vai passando esse tempo, a gente vai se falando, né? Mantendo contato com o cliente pra ver como que a pele tá fluindo. Ele fala uma coisa assim, é, e o que que, o que, qual é a sua maior dificuldade? O que que é mais difícil lá na sua clínica? Porque qual é a, porque as pessoas, poxa, a maior necessidade. A maior necessidade? É, das pessoas lá que vão na sua clínica. Qual é a sua dificuldade que você tem hoje lá na sua clínica? Em termos de estética, é a mulher que chega com a baixa estima, é a mulher que chega querendo apenas só conversar, às vezes. Porque uma vez, gente, eu vou contar um segredo, uma vez, numa época da minha vida aí, eu ia no salão só pra bater papo, porque eu precisava ver gente, eu precisava, é, eu, a moça falou assim, não tem mais o que fazer sua unha, não precisa mais. E eu falei, mas eu quero fazer. Não, mas sua unha já fez, a sequência não tinha mais contícola. Então, assim, às vezes também, a empresa, no caso a da sua estética, a gente tem que estar preparado pra receber pessoas assim, né? A gente normalmente tem que ser uma psicóloga, né? Não é só você atender o cliente, você tem que tratar ele bem. Eu sempre costumo fazer, é, tipo, quase um ritual, né? Oi, tudo bem? Como é que foi seu final de semana? Como é que você tá se sentindo? Perguntar se o cliente quer uma água, né? Quase é simples, é uma tensão. Hoje, o nosso, a concorrência está aí. A concorrência é grande. Mas o diferencial hoje é a forma, é o carinho, o acolhimento com o paciente, cliente, né? Isso, o acolhimento, você ser diferenciada, você acolher o cliente. Não é só pensar no dinheiro. Claro que a gente precisa do dinheiro pra manter o estabelecimento. Mas a gente tem que atender o cliente bem, fazer com que ele seja fiel a você. Eu tenho um cliente... É, porque tem concorrência. Não, ele sai da sua porta, vai pra outra, né? Ele sai. E às vezes, é, lá, lá na Paulista, lá na Avenida Paulista, tem um shopping lá, que é uma entrada, é tipo uma galeria. Eu fico impressionada. É um salão do lado do outro. Porta, porta. E tô com Deus. E todo cheio. Engraçado que cada um tem sua clientela. Ninguém vai pro outro. Eu acho tão interessante. Então, assim, é bem isso que você... Eles têm a obrigação. Eu acho que é quase isso. De tratar bem o cliente. Porque, senão, o cliente sai já entrando pela porta. Então, você tem que ter se diferenciado. Essa diferença, né? De tratamento, de acolhimento. Pra que o cliente volte. É igual você falou, né? Nem é sempre o dinheiro. Mas, às vezes, ah, hoje eu vou fazer isso hoje. Não, vou fazer. Não, tudo bem. Não vai fazer uma limpeza tão profunda. Vamos fazer algo mais leve. Mas vamos aceitar também a condução do cliente. Através de uma coisa que eu fiz. Que eu vou aqui compartilhar com vocês. Eu fiz uma limpeza de pele. Tava esperando a máscara agir no ojo da cliente. E eu falei, ó, vou te presentear com a massagem. Nos pés. Pode? Tirei o tênis dela. Fiz uma massagem. Ela não... Eu não sabia que ela dava o dia todo em pé no trabalho. E ela ficou muito feliz. E falou, Marta, diminuíram as minhas dores. Eu tava com muita dor. Aí ela foi e falou assim pra mim. Já quero deixar pago. Vou querer fazer semana que vem a massagem com você. Através de um gesto meu. Agora já tem... Já vai fazer o quê? Dois anos que ela faz a massagem. Através de um gesto meu. Olha só. Então, isso aí. Tão nova, né? Com esse pensamento, assim, de empreendedora, né? E você... Quais são os seus projetos daqui pra frente? Daqui pra frente eu quero abrir mais dois salões, né? É... Abrir mais um centro, né? E fazer alunas, né? Dar aulas pra outras pessoas ensinarem que não é só você trabalhar com a beleza. E também um bom atendimento. Pra os clientes. E me fala uma coisa. Qual é a sua Instagram? É... Marcação dos Esteticistas. Ah, só pode. Aproveita e acessa. Já vai fazer a massagem no pé, gente. Que deve ser muito bom. Ai, eu adoro, viu? Depois eu vou lá. Vai sim. Eu vou lá porque eu quero precisar dessa massagem. Falou da massagem, eu quero isso. Fazer o corpo todo. Olha! Olha só. Programa Quem É Você. Aliás, você que tá no Rio de Janeiro, acesse agora. O Instagram dele já marca aí sua massagem, sua pele, sua limpeza de pele profunda. Não é isso? Sim. Aquela limpeza de pele profunda, completa. Ah, acessa agora, tá? Olha só. O nosso... Nossa entrevista tá chegando no finalzinho. Ah, que pena. Ai, que pena mesmo. Olha, eu quero fazer uma pergunta pra você. Quem é você? Sou a Marta Santos. Forte, determinada, empreendedora. Aqui hoje, a você, a Deus, aos meus clientes, ao meu pai, à minha mãe, meu marido, a todos. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. Olha! Cadê a nossa plateia? Vamos aplaudir? Uhul! E a nossa entrevista vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!